Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio, eu sou de Sorocaba e estou passando aqui para agradecer e muito a toda a equipe da Taurimax que me trouxe de volta o prazer de ver minha esposa ofegante na cama, isso é maravilhoso eu não vi ela assim desde a época do nosso namoro eu confesso que eu comprei o Taurimax um pouco com receio, um pouco com dúvida sem expectativa que ia dar muito certo, até porque eu não tive boas experiências com outros produtos mas com o Taurimax não, de verdade, eu não me arrependo nem um pouco é só alegria, porque esse produto me trouxe a autoestima de volta de novo agora estou conseguindo ter mais de 50 minutos de sexo com ela recomendo demais, demais mesmo muito obrigado a toda a equipe da Taurimax por criarem, estarem por trás desse produto maravilhoso um forte abraço a todos e aí e aí e aí e aí e aí